Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Cicobi. Saiba mais em cicobi.com.br barra para todos. Hoje é dia de horta aqui no Mundo Cooperativo. Verduras. Ervas cultivadas em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. É a Agrofavela, uma fazenda urbana de 900 metros quadrados, que em 7 meses já produziu mais de meia tonelada de vegetais. E que tal você mesmo produzir todos esses alimentos aí na sua casa? Tem alface, pimentão, mamão, quiabo, giló, couve e açafrão. Mas não é na fazenda não, é no quintal da casa do seu Edelson. E sexta-feira, aqui no programa, você já sabe, tem as notícias do cooperativismo brasileiro no boletim da MundoCop. Cooperativas podem tornar as economias mais resistentes a crises como a Covid-19. E a seca no Espírito Santo, hein? Como anda? Divulgação do último mapa do monitor de secas relativos ao mês de abril, ela aponta ainda para o Espírito Santo uma situação ainda de normalidade, né? Mesmo considerando que o mês de abril tivemos chuvas abaixo da climatologia. A gente começa o Mundo Cooperativo mostrando uma boa ação. Na zona sul de São Paulo, uma horta comunitária tem sido fonte de alimento para muitas famílias carentes. Ervas cultivadas em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. É a Agrofavela, uma fazenda urbana de 900 metros quadrados, que em sete meses já produziu mais de meia tonelada de vegetais. Toda a colheita é destinada aos moradores do bairro, para o preparo em casa ou o consumo em marmitas, distribuídas na sede do G10, organização sem fins lucrativos, onde funciona o projeto. E o objetivo principal nem é esse. O nosso foco realmente é priorizar a capacitação de pessoas na comunidade, para que eles aprendam o cultivo e que eles possam passar a cultivar hortaliças nas suas residências. Principalmente com foco em mulheres, tá? Ela pode, à medida que se desenvolver, passar a plantar, para ter uma geração de renda e melhorar a qualidade da vida da família. A ideia é que, com o tempo, os moradores possam vender o que produzem. E eles ainda aprendem a não desperdiçar os alimentos. Eu, antigamente, eu ia na feira, comprava um espinafre, pegava o espinafre e jogava os talos fora. Hoje eu não faço mais isso. Come o espinafre, come o talo também. Tudo! Eu como tudo! Há 20 anos, desde que saiu do interior da Bahia, onde trabalhava na roça, Dona Maria não plantava seu próprio alimento. O gostoso é a gente pegar na terra. O gostoso não é a gente saber que a gente está fazendo uma coisa, que a gente vai se beneficiar depois. Isso é muito bom, muito bom! Isso aqui é a menina dos olhos do projeto. Uma horta vertical hidropônica, cultivada em água. Pela aparência dessas alfaces, dá para ter uma ideia da qualidade das hortaliças que saem daqui, totalmente sem agrotóxico. A horta ocupa menos de 10% do espaço e é responsável por 40% de tudo o que é produzido aqui na agrofavela. Protótipos de mini hortas hidropônicas já estão sendo testados. A intenção é distribuir os equipamentos para as famílias da comunidade utilizarem dentro de casa, em pequenos espaços. Então você tem economia de água, de energia, uma produção em larga escala e também uma hortaliça mais saudável, sem agrotóxicos. Dona Maria já sonha com uma dessas. Para a senhora, o que seria ter uma dessa aqui em casa? Você viu aí um exemplo de horta comunitária, mas sabia que dá para produzir muitos alimentos no quintal de casa? O Mundo Cooperativo mostra para você. Tem alface, pimentão, mamão, quiabo, giló, couve e açafrão. Mas não é na fazenda não, é no quintal da casa do seu Edelson. Ele tem 84 anos e faz questão de levar uma vida saudável. Eu vou nadar segunda, quarta e sexta, depois eu vou caminhar terça, quinta e sábado, de manhã. E a hora que eu volto, eu vou trabalhar aqui, eu vou passar o tempo aqui para não... Porque eu entendo que quanto mais a gente movimentar o corpo, mais a gente está ganhando melhor qualidade de vida, né? Ele cultivava as verduras na chácara, mas por orientação médica, teve que abrir mão do campo. Foi então que ele teve a ideia de migrar a hortaliça para dentro de casa. Pensei ficar parado no rosto. Aí eu construí esses canteiros aqui e eu passo o tempo nas minhas verduras. Ter uma hortaliça é uma boa sacada para ter uma alimentação saudável, uma vez que é possível ficar livre dos agrotóxicos presentes nas verduras do mercado. Só que em tempos de pandemia, essa ideia de ter uma horta em casa fica mais importante ainda porque contribui para o isolamento social. A horta, ela vai contribuir para que a pessoa não precise ficar tendo que ir ao mercado, ao sacolão inúmeras vezes. Inclusive, vai auxiliar na questão da economia também, né? Porque a pessoa tendo uma horta, ela vai estar economizando e vai estar contribuindo para o isolamento social, com certeza. Levar uma vida saudável se alimentando de frutas e verduras, principalmente plantadas em casa, pode contribuir e muito na qualidade de vida. É o que explica essa nutricionista. A alimentação, a nossa alimentação tem que ser o mais equilibrada possível, tem que ser uma alimentação balanceada. E as frutas e as verduras são os alimentos que nos fornecem os chamados micronutrientes para o nosso organismo. Então, são esses alimentos que vão nos fornecer as vitaminas, os minerais, as fibras e eles são muito importantes para a nossa saúde, para a regulação intestinal. Então, a pessoa, para ter uma boa saúde, ela precisa ter uma alimentação balanceada, principalmente em frutas e verduras. Vem aí a turma da MundoCop com as notícias do cooperativismo brasileiro. Oi, Jade! Olá, Bruno! Tudo bem com você? Aqui quem fala é Jade Matias Peroni e estamos direto da redação da MundoCop com as principais notícias do cooperativismo. Está no ar mais um boletim MundoCop de notícias. Cooperativas podem tornar as economias mais resistentes a crises como a Covid-19. Com a pandemia, as cooperativas se mostraram uma alternativa para manter a sociedade funcionando. O fenômeno mostrou que a intercooperação é uma importante ferramenta de reconstrução, principalmente após as crises como a que temos vivenciado. E esses resultados não acontecem apenas no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, as cooperativas se mostraram um elemento essencial para a retomada pós-crise da Covid-19, com ações que sustentaram a geração de emprego e a responsabilidade social. Seguindo para a próxima, cooperados e cooperativa doam mais de R$ 75 mil para a APAI de Itacoarituba, em São Paulo. A campanha Colheita Solidária, promovida pela cooperativa Capal em parceria com seus cooperados, vai colaborar com a construção de um importante espaço de saúde na APAI de Itacoarituba, em São Paulo. O valor total arrecadado foi de R$ 75.454,65, que será direcionado para a conclusão das obras do novo centro de reabilitação. Continuando, como é o movimento cooperativo em seu país? As cooperativas estão presentes no mundo todo, se adequando às necessidades e desafios de cada região que atua. Para disponibilizar dados para os membros do movimento, uma parceria entre a ACI e a UE criou um mapa interativo que já reúne dados de 54 países, entre eles o Brasil, visto como um dos grandes centros do movimento. A pesquisa oferece uma visão abrangente da situação atual do movimento cooperativo nos países cobertos, tais como o número de cooperativas, membros de empregados, bem como informações históricas. Acesse o site da MundoCOP e confira. E para finalizar, a cooperativa conecta jovens para inspirar movimentos de impacto positivo nas comunidades. Aconteceu nos dias 19 e 20 de maio o Summit Jovem. Promovido pela Central Sicrede, PR, SP e RJ, o evento conectou mais de mil participantes entre convidados e integrantes dos comitês jovens formados em 21 cooperativas de crédito nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto tem como missão evidenciar as habilidades humanas, conectando as individualidades com o aprendizado para um futuro mais sustentável e colaborativo. Querem saber mais sobre essas e outras notícias? É só baixar o aplicativo da MundoCOP e nos seguir nas redes sociais. Além de ter acesso a essas notícias, vocês vão poder ler a nova edição da revista em um formato totalmente digital. Confira também o nosso canal do YouTube e a Confraria do Cooperativismo, nosso podcast que está disponível no Spotify. Bom, Bruno, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem com mais um Boletim MundoCOP de notícias e uma boa semana a todos. Valeu, Jade! Intervalo, o Mundo Cooperativo volta já! Você vem acompanhando aqui no Mundo Cooperativo ao longo dos meses a situação da seca no Espírito Santo. E esse é o nosso assunto da entrevista de estúdio de hoje, por isso eu recebo aqui no programa o Hugo Ramos, ele que é meteorologista do Incaper. Hugo, bem-vindo! E aí, Bruno, tudo bem? Temos informações fresquinhas sobre o monitor de seca que acabaram de ser divulgadas. Como anda a situação da seca aqui no Estado? Então, a divulgação do último mapa do monitor de seca relativos ao mês de abril, ela aponta ainda para o Espírito Santo uma situação ainda de normalidade, mesmo considerando que o mês de abril tivemos chuvas abaixo da climatologia. Mesmo assim, essa situação, digamos ainda, de não haver nenhuma condição de seca registrada é muito mais em função do primeiro trimestre do ano, dos meses de verão, que tivemos ali volumes de chuvas expressivos, principalmente no mês de fevereiro. O mês de abril foi considerado um mês dentro dos padrões para o Estado? Bem, em alguns pontos, poucos pontos do Estado, sim. Podemos levar em consideração a região metropolitana, em alguns pontos do norte do Estado. Já na sua grande maioria, tivemos chuvas abaixo do que era esperado pela climatologia. Então, ainda, digamos assim, é um primeiro mês, depois do mês de março que tivemos com volumes de chuvas bastante consideráveis. Então, ainda não há um impacto associado ainda para começar esse período de seca. Uma vez que, no mês de maio agora, entramos aí no período seco, efetivamente, no Espírito Santo. Hugo, por que esse monitor de secas ele é tão importante para nós? Então, esse processo colaborativo, que nacionalmente é coordenado pela Agência Nacional de Águas e aqui dentro do Estado, ele é operado tanto pelo INCAPER, pela AGER, pela Defesa Civil Estadual e pela Companhia de Saneamento, a CESAM, ele serve justamente para a gente fazer essa gestão em função do retrato da seca que se apresenta. uma vez que, a partir do levantamento das informações do campo, a gente sabe qual é o nível de intensidade da seca que está aparecendo agora. No Espírito Santo, agora, no mês de junho, já vai completar dois anos que o Estado ingressou e já conseguimos traçar um panorama da evolução da seca ao longo desse período do Estado. Se a gente tivesse que fazer esse comparativo que você falou, o que a gente pode já tirar de informação do monitor e que informações são essas que são importantes para a gente? Então, ele trata-se de um processo justamente colaborativo. Por isso que a elaboração do mapa não é simplesmente um traçado de um mapa. Ele busca informações justamente sobre a quantidade de chuvas, ele busca informações sobre o nível dos rios, a questão também de algum problema, digamos assim, do desenvolvimento das culturas, que em função da seca pode atrapalhar o desenvolvimento das culturas, e também situações em que a população pode estar sofrendo, digamos assim, esses efeitos, o nível de vulnerabilidade em função dessa decorrente falta de água. Então, essas informações que são simbolizadas nesse mapa é justamente para a gente ter essa noção de como a seca se comporta. Em relação ao ano passado, abril desse ano foi muito parecido? No ano passado, tivemos, digamos assim, uma situação um pouco mais irregular das chuvas. Então, por isso que esse impacto da seca do ano passado, ele começou, digamos assim, a ser sentido um pouco mais cedo. Já esse ano, né, formo ressaltar que tivemos um começo de ano, né, com volumes de chuva expressiva. Vale ressaltar de novo que em fevereiro tivemos aí chuvas de duas a três vezes acima da média climatológica, e acabou compensando. Eu vou pedir para colocar aí na tela a imagem do monitor de secas que acabou de ser divulgada, e nessa imagem a gente vê o Espírito Santo ali todo branco, ou seja, não houve muita variação. Mas em outras regiões do país, a gente vê variações em amarelo e até vermelho. Quando está vermelho é porque a situação está preocupante, né, Hugo? Sim, né, de acordo com a escala de intensidade do monitor que é retratada, justamente isso acontece. Vale ressaltar que nessa última atualização observamos duas situações. Primeiro, em função do excesso de chuvas que tivemos na região nordeste do Brasil, em algumas áreas houve uma retração, né, do comportamento da seca. Podemos destacar ali o Mato Piba, que é uma das principais regiões produtoras do Brasil. Por outro lado, né, nas regiões sul, sudeste e parte do centro-oeste, na verdade o centro-oeste já como um todo, né, que o Mato Grosso foi o último estado que entrou, tivemos aí uma observação justamente do avanço das secas. E se a gente observar ali na região de São Paulo, tivemos, né, um agravamento da seca. Por isso que ela está no estágio um pouco mais acima em relação às outras áreas. A gente tem um exemplo que essa estiagem continua afetando produtores rurais de Santa Catarina. Em Chaxim, dois caminhões-pipa distribuem por dia cerca de 150 mil litros de água. Com a estiagem e a falta de chuva nas propriedades rurais, 52 famílias estão sendo abastecidas por este serviço. O mesmo acontece em Chapecó. Sem água em casa, 90 famílias são abastecidas pelo caminhão-pipa. São moradores de sete comunidades do interior do município. E a água entregue é para o consumo humano. São realizadas cerca de seis a sete cargas por dia. E desde o início do ano, já foram distribuídos mais de 793 mil litros de água. O serviço é feito por agendamento. E a água é entregue por dois caminhões-pipa da prefeitura. A gente está trabalhando com as equipes no interior, fazendo alguns poços modelo cachambu. E agora já está saindo alguns poços também artesianos, né? A estrutura que a prefeitura fez em parceria com o governo do estado. Então também já está sendo perfurado alguns poços. Mas isso também demanda um pouco de tempo, né? Para resolver essa questão água. Mas além da falta de água, a estiagem também prejudicou as lavouras. Volmir perdeu cerca de 70% da plantação de milho. E a produção de leite também caiu por aqui. Baixou cerca de 40%. A pastagem nós não conseguimos, né? Pela falta de chuva. E a silagem que a gente iria produzir deu péssima qualidade, né? Bem, além de der ruim, com baixo volume, né? De acordo com o Boletim Hidrometeorológico Integrado, divulgado pela Defesa Civil do Estado, os primeiros 20 dias de abril foram de chuva muito abaixo da média em quase todas as regiões do estado, o que ajudou a agravar a situação dos produtores. Conforme dados da Ipagre, dos 550 mil hectares de plantação de milho e silagem em Santa Catarina, 50% ficam no Oeste. Muitas lavouras que seriam para milho e grão, novamente estão sendo destinadas para silagem e às vezes de qualidade inferior. Então, principalmente para quem produz leite, deve ter problemas a médio prazo, né? E com a silagem de qualidade inferior, isso aí vai dificultar o suprimento, né? A alimentação da produção leiteira, vaca leiteira. Ainda segundo o informe da Defesa Civil, Santa Catarina tem 11 cidades em situação crítica para estiagem. Dez municípios estão em alerta por conta da falta de chuva e outros 93 em situação de atenção. Para mudar essa realidade, o governo do estado criou programas para ajudar os produtores. A Secretaria da Agricultura, colhendo determinação do governador Moisés, criou vários programas de reservação de água nas propriedades. Reservar água é prioridade para que o produtor possa produzir. E nós temos para os médios e grandes produtores oportunidade de recurso com subvenção de juros de até 2,5% ao ano e também para os pequenos produtores com juros zero, para que o produtor possa investir em reservação de água na propriedade. Postos artesianos, açude, reservatório, recuperação de nascente, para que Santa Catarina seja cada vez mais um modelo de conservação de água nas propriedades. É mais ou menos o que você estava falando da situação de São Paulo. Lá em Santa Catarina, a situação também é bem parecida. Essa falta de chuva tem prejudicado muito, né, Hugo? Principalmente ali no oeste catarinense, né? Que nos últimos meses tinha uma situação, digamos assim, de uma seca fraca até moderada. Agora ela acabou se agravando justamente para chegar em uma situação de seca grave. Então, a região sul do Brasil, ela tem, digamos, essas oscilações justamente em função, digamos assim, da seca que tivemos ainda no ano passado. Pois mesmo que tivemos alguns eventos chuvosos ali que acabaram amenizando, né, principalmente os estados do Paraná, Santa Catarina e também uma parte do Rio Grande do Sul, justamente agora, em função dessa diminuição das chuvas no período chuvoso, acabou se refletindo no processo de agravamento da seca ali em Santa Catarina. Hugo, maio está chegando ao fim. Nós temos aí o mês de junho se aproximando. E o que a gente pode esperar? O que vem por aí para essa previsão para esse mês de junho? Gente, é uma previsão, hein? Bem, para os capixabas, né, a gente tem que observar que o mês de maio é o primeiro mês já do período seco. Então, a gente já não pode contar mais com essas chuvas, né, entre os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. Por outro lado, para amenizar um pouco, né, a questão da evapotospiração excessiva, que normalmente é observada no verão, há incursão de massas de ar polar, né, que pode contribuir aí para a queda das temperaturas e com a passagem das frentes também o aumento das nuvens, né? Então, ou seja, não vamos... Em dias de tempo nublado, não vamos ter, digamos assim, tardes tão quentes, né, o que aumentaria a demanda de água. Outras coisas que a gente pode destacar, né, essa época do ano é muito comum também a ocorrência de geadas, principalmente na região serrana. Então, algumas culturas de inverno, elas podem aí, né, é, 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 sofrer um pouco, né, nessa questão da geada. E também as outras culturas, né, que passam pelo processo de desenvolvimento pode ter algum problema. Não no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, assim, a gente não tem, é, condições de geadas muito severas. Mas também... Mas tem feito um friozinho danado, né? Com certeza. Tem parentes ali na região do Caparaó e a gente percebe que ali tem gelado um pouquinho. Com certeza. Essa época do ano é muito comum para que haja esse tipo, né, de quedas excessivas de temperaturas, justamente, né, com o avanço de massa de ar polar. Se a gente for levar em consideração, né, os meses aí, é, final de abril, começo de maio, já tivemos alguns eventos de friagem, né, que já contribuiu ali para temperaturas abaixo de 10 graus na região serrana. Agora, daqui para frente, né, com o aumento da frequência dessas massas de ar polar, a gente pode ter temperaturas abaixo de 5 graus ali. E nas outras áreas do estado, como a região metropolitana, a temperaturas abaixo de 15 graus. E a gente sabe que o inverno ainda nem chegou, né? O inverno, a situação costuma apertar um pouquinho. É, a partir do final de junho, né, vamos entrar agora, justamente, no trimestre mais frio do ano, que são os meses de junho, julho e agosto, né, então as temperaturas, elas tendem a abastar um pouco mais. De acordo com as tendências climáticas da equipe Meteorologia do Incapé, para esse mês de maio, a gente tem comportamento da chuva, da temperatura normal, e ao longo do trimestre, né, de acordo aí com a análise dos centros nacionais de previsão do tempo, também a gente tem essa persistência, né, de queda gradativa das temperaturas e também diminuição dos volumes de chuva. Para nós do Espírito Santo, a gente agora que vai começar a ter algum impacto, né, associado à seca. Agora, se a gente for pensar nas outras áreas do Brasil que já estão sofrendo já há um bom tempo, essa situação, ela requer um pouco mais de cuidado. Hugo Ramos, meteorologista do Incapé, muito obrigado pela participação aqui no Mundo Cooperativo. Já te convido para voltar mês que vem para a gente falar do novo monitor de secas. Em nome do Incapé, agradecemos a oportunidade e convidamos aí, né, aos vossos telespectadores que querem saber mais informações sobre as condições do tempo, a evolução do mapa do monitor de secas para o Espírito Santo, é só acessar o meteorologia.incapé.es.gov.br. Hugo, obrigado mais uma vez, tá? O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o programa, você já sabe, é só acessar o nosso portal Sin Notícias em sinoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. Invista no Cicobi. Saiba mais em cicobi.com.br barra para todos.